E aí, camelos e camelas, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, porque aqui tá muito bem, tá numa correria, mas eu separei esse tempinho perfeito pra você e eu falarmos sobre grandes, gigantes, homens, gigantes, exatamente. Fiz aqui um compilado de histórias que mexeram comigo em toda a minha vida, falando sobre homens gigantes. Pois é, eu acho que você vai gostar. Ah, mas a brinda é pequena, mas e daí? Ah, mas, e daí? E daí? Sou pequena mesmo, e daí? Acontece? Mas vamos lá, foco! Hoje, nós vamos falar sobre esses caras gigantes e eu separei no ano de 2023, que é o ano que a gente tá, né? A coisa do tempo, se você tá vendo depois, aí você tá atrasado. Se você tá vendo depois, me diz aqui nos comentários se Jesus já voltou. Mas se você tá vendo, provavelmente... Me diz que dia você tá vendo esse vídeo aqui nos comentários. A gente já resume por aí, tá bom? Vamos lá, então. Hoje, eu separei as pessoas mais altas do mundo pra você. Deem uma olhada lá naquele livro dos recordes, o Guinness Book, só que há uma batalha. Uma batalha entre duas pessoas pra ver qual delas é a mais alta. Primeiro, a gente vai colocar o oponente, que já tá há 14 anos, o Guinness Book. Ele tem simplesmente 2 metros e 45. 2 metros e 45, quase nada. É o Sultan, tá? Ele é gigantesco e ele tá no Guinness há muito tempo. Mas, entrou um cara lá de Gana, falando, não, agora eu vou pegar o recorde desse livro. Até o ponto de vocês terem noção que não haviam réguas o suficiente pra medir ele. As enfermeiras falaram, cara, você é muito alto, eu acho que você pode ganhar o Guinness. Pegaram várias réguinhas, ó, plup, 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 colocaram ao redor dele. E ele ficou com quase 3 metros. Porém, foi a BBC lá, que é um site, um jornal britânico, e descobriram que, na verdade, ele não tinha tudo isso, né? O Sulamana Abdul Samed, ele dizia que tinha 2 metros e 89. Só que, na verdade, ele tinha 2 metros e 23, é porque as enfermeiras não conseguiram medir ele direito, até porque não tinha uma trena tão grande. Pensa na altura do cara. Mas, enfim, considerando esses caras que são gigantes, eu vou te trazer um gigante. Que supera o maior dos homens hoje. Ele tinha, simplesmente, 2 metros e 90. Sem escovados e mais alguma coisa, ó lá. Sim, essa pessoa era Golias. Você já conhece a história de Davi e Golias. Bom, a gente tem até um vídeo aqui, ó, se você quiser. Depois, clica nesse vídeo. É um vídeo de Davi e Golias como se fosse num jogo de futebol. Com certeza, você vai amar esse vídeo aqui e vai gostar muito. Mas, basicamente, essa história se baseia numa vitória de uma pessoa que era pequena, perto dos grandes desafios da vida. E é muito legal ver a história de Davi e Golias, porque a gente vê um povo que tava com medo. Vários guerreiros que foram levados pra batalha pra fazer isso tiveram medo daquele filisteu que era Golias. Mas, um pequeno homem que não tinha nada a ver com essa operação, ele decidiu, trouxe a vitória, porque ele acreditava naquilo que Deus fazia. Quero te dizer hoje que você que tá aí do outro lado, você pode se sentir muito pequeno com isso. Mas, a derrota não virá contando que você se disponibilize e use do poder de Deus. Em contrapartida, infelizmente, a gente tem uma outra história. E essa história tá muito ligada àquele programa da igreja, não sei se você conhece, o Caleb. Eu sou Caleb por tudo que me deste. E o quê? Você sabe por que esse programa da igreja, de jovens que separam as férias deles pra ir ministrar as igrejas, pra ajudar as pessoas durante as férias, tem esse nome? Simplesmente por causa dessa história aqui. Caleb e Josué eram dois de doze espias. Logo depois, você consegue encontrar essa história lá em números. Essa história se passa no momento em que o povo de Deus tinha acabado de ser liberto do poder do faraó. Eles tinham passado por pragas, eles tinham passado pelo Mar Vermelho e eles estavam durante um tempo no deserto. Até que Deus diz, vocês podem ir então à terra prometida que emana leite e mel. Mas acontece que uma coisa difícil veio a calhar. Doze espias foram até essa terra. E nessa terra, simplesmente tinham figos gigantescos, uvas maravilhosas, tinha tudo de bom. Só que lá tinham néflins, ou também conhecidos como gigantes. Néfa significa basicamente cair. Pra você ter uma noção, se a gente for traduzir ao pé da letra essa palavra, a gente consegue compreender uma coisa. Que primeiro, as pessoas tinham tanto medo, tanto medo desses gigantes que eram tão altos como Golias, o exemplo, que esse termo foi dado como cair o coração deles. Ou então cair a espada, porque eles eram guerreiros tão grandes e tão fortes que não tinha jeito. Então, dez desses doze espias olharam aqueles grandes néflins e falaram Nem a pau. Não vai rolar. Não vai dar certo. Não vai dar não. E esse é o grande ponto que eu quero destacar aqui. Essas pessoas, esses dez espias que não concordaram com aquilo que Deus tinha dito, pensaram na conquista através dos seus poderes, das suas próprias mãos. Hoje, a gente precisa entender que nada vem de nós. E que tudo vem dele, de Deus. Então, quando você começa a olhar as tuas atitudes pros teus poderes, às vezes não vai dar certo mesmo. Eu posso te contar, no momento em que eu tava fazendo uma prova muito importante. Uma prova pra que eu pudesse me tornar advogada. Sim, era a prova. É uma das provas mais difíceis do Brasil pra você ter uma no céu. Tem gente que fica 60 anos tentando passar nessa prova. Sim, existem vários relatos de pessoas que tentaram muitas vezes. E acontece que eu tinha passado na primeira fase sem mesmo estudar. Só confiando em Deus. Na segunda fase, Brenda, cabeçuda, tentou passar por si mesma. Como você é burro. Não orou, não fez nada, só estudou, não parava de olhar vídeos e estudar. Mas em nenhum momento eu pedi a ajuda de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu reprovei. A sorte é que a segunda fase, que é uma das fases mais difíceis dessa prova, da ordem dos advogados brasileiros, é que ela tem duas chances. A gente chama de repescagem. A partir do momento que eu entreguei os meus estudos, e a minha coragem a Deus, ele fez. Eu passei nessa prova logo depois, na segunda fase, e na repescagem. O que a gente pode aprender disso? Que o poder de Deus faz a diferença. E onde Caleb entra nisso? Bom, Caleb e Josué eram pessoas que confiavam nesse poder. Pra você ter uma noção, se você for lá ler na história, as pessoas queriam apedrejá-los. É difícil. Às vezes, quando você for confiar no poder de Deus, isso vai acontecer. Pessoas vão tentar te apedrejar, ou falar que aquilo não vai funcionar. Ou dizer que isso não é o suficiente. Mas eu quero falar aqui pra você, que sim, confiar no poder de Deus vai fazer a diferença. Não fique pensando na derrota, ou nos grandes gigantes que podem vir. Pense naquele que te deu a promessa. Bom, 40 anos depois, Caleb conseguiu entrar na Terra Prometida. Aquilo que Deus tinha falado pra ele foi cumprido. Infelizmente, demorou tanto devido à desobediência. Então eu te digo, tenha coragem, creia no poder de Deus e não desobedeça. Sabe, às vezes a gente acha que nós podemos fazer as coisas através das nossas escolhas e da nossa opinião. Mas isso vai nos levar a mais distante da promessa que foi dada. Então confia e obedeça. Deus tem um caminho lindo pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, ó. Dá o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Enfim, até isso. Tchau! Tchau!